A Polícia Civil do Estado de Roraima publicou o edital retificado concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 140 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos completos na data da posse, possua carteira nacional de habilitação, CNH, na categoria B ou AB, ou superior em plena validade, conforme exigência da carreira, dentre outros requisitos específicos estabelecidos no edital. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10 horas do dia 13 de abril de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de junho de 2022, pelo site da Fundação Vunesp. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prova discursiva, exame psicotécnico, exame médico, prova de títulos, investigação social, prova de capacidade física e curso de formação profissional, com avaliação de atividades práticas e prova final. Mais informações em nossa loja, bem como material de estudo.